E aí Aqui já vem passando o animal Comanche e desce Antônio, preto e branco, capacete e azul Aí vai descendo o Comanche e desce Grupo Nova Esperança que vai descendo lá É o famoso mundo da Brickickner Ali joga em Granite Lake Já vem descendo ali Aí vem descendo o bom de verdade Mas o animal que joga Vai descendo no chão, no chão Aí o velho Chico que vai descendo Alô Chiquinho Vambora Lipe, vambora Lipe Você fez meu coração de isca Tinha um cabo em pista Aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele Segurou É o Joque Ah tá Aqui tá o bom de Brickickner Lake Já pode descer, já pode descer Ó gente, o rapaz que vai botar não é esse aqui não, viu O Joque vem fardado, tá Por isso que eu perguntei Por causa do capacete e do chicote Agora vai embora aí, vai um monte de Brickickner Lake Vai um monte de Brickickner Lake lá Já desce, já desce Aperta o passo, aperta o passo, aperta o passo Aperta o passo Aperta o passo, aperta o passo Aperta o passo, aperta o passo Quem vai largar o preto? É eu, é eu Bora Lipe Vamos atrás Peraí, 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 ele não quer entrar não, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. 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 . . . Direto, direto 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 Torili Sandro In nomeado Dona Governador do Estado de Roraima, os futuros já chegam. E o terceiro, o terceiro, o terceiro, o terceiro, o nome de vereadora, fornecido, o nome de vereadora, Roberto Rallan, o terceiro, mas a balança para o teu nome de Maria Taguinho. É a festa da vaca, o segundo nome, vinte e quatro, comunidade, e terceiro, agora! Linha, e sem metropatia, deu pesado, olha lá, vem fuzilando, deixa correr! Cruza a reta final. Seu juiz, quem volta para a balança aqui, nesse lugar? Chico Brum! Volta Chico Brum! Atenção, enfermeira, enfermeira Mara, comparecer lá no posto de saúde, em caráter de urgência. Deputado Cláudio Surigião, tá aí também, obrigado deputado, senador precisa aqui. O chamador Mises que lá no, lá na Manjarim, tomou duzentão do denário lá, hein? Ainda queria botar a... Duzentão do denário lá, hein? Ainda queria botar a balança do Inmetro ainda. Aí quem foi? O Leonardo Kramones que salvou a vida do Mises, por isso que recebeu dia inteiro. Alô, Giraia, comigo. Balança. Chico Brum fez o trabalho dele. Esse é filho do Brum, né? É, filho do Brum. O Brum, esse do Dr. Fábio, né? É ele, né? É o Léo. É o filho do Brum, né? Filho do Brum. Uma estrutura que não faz inveja a nenhum show nacional. E hoje vai ser do papo que o negócio vai ser enrochado. Quero aqui, porque, gente, o momento é político, porque sem os políticos nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos fazer evento, nós não conseguimos colocar o cantão onde ele está. Todos esses deputados, senadores, são importantes para o município. E quando você olha aqui para a Serra Grande, tem rede nova, tem iluminação de LED, tem campo com iluminação de LED, está sendo feito asfalto, calçada, meu fio e drenagem, está sendo construído um povo. Todos esses deputados, senadores, são importantes para o município. E quando você olha aqui para a Serra Grande, tem rede nova, tem iluminação de saúde, o governo está reformando uma escola, então é graças à união da classe política, dos vereadores, deputados, senadores, que a gente consegue trabalhar e colocar o cantar no homo certo. E aqui estão homens parceiros, homens que trabalham para o Roraima. Eu quero agradecer ao nosso governador do estado, que deu a mão para que nós possamos estar fazendo a festa, ao deputado Armando Neto, que alocou parte da sua emenda, viu, Messias? O Armando alocou a emenda, o governador, o deputado, o senador, que a gente consegue trabalhar e colocar o cantar no homo certo. E aqui estão homens parceiros, homens que trabalham para o Roraima. E aqui deu a mão para que nós possamos estar fazendo a festa, ao deputado Armando Neto, que alocou... O deputado Armando Neto, que alocou... Armando Neto, que alocou a emenda, 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 Não mole, não mole, não mole! Sim, 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 vai! Sim, sim, vai! Vai com ele! Amaja aí, amaja aí! Pega no pobre! Pega no pobre! E não pega mais! Não pega mais! Não pega a minha erva, não tem que ver Não pega a minha erva Pega no carro Pega no carro Dá pra ver Alô, Limpia, essa vai dura Alô, Joelma Alô, Boticário Alô, Cedem Não larga Sai da pista ou não larga Boticário Aí vem cantar Aí vem Alta Alegre Deixa correr Cruza a reta final Seu juiz Quem pauta pra balança Televisão Seu juiz Quem volta pra balança Raya Um Aruana Não tem nada ganho Não tem nada ganho Temos uma balança Temos uma balança Não comemore ainda Temos uma balança Calma, calma Ainda temos uma balança Ainda temos uma balança Não toque nos animais Ganhar é bom Mas sofrer é mais ainda Não toque nos animais Não Vai pra balança Atenção O juiz não confirmou Cuidado da égua Cuidado da égua Atenção Não comemore se o juiz não autorizar Confirmou Confirmou Deu Aruna Deu cantar Deu cantar Parabéns Aruna Toroa paga Eu vou pedir mil reais Um canto a fecha a banca Um canto a fecha a banca É o caminho O prefeito É o caminho O prefeito Adera Castro Vai entregar O troféu Da campeã Pega o troféu Giraia Entrega pro prefeito Aí O prefeito Vai entregar o troféu E os vinte mil reais Vai pegar ali com Giraia Os vinte mil reais Vem primeira dama Maria da Guia Aí vem Entrega Maria da Guia André Castro Paulinho Entrega lá os vinte mil Não, não Para aí, mano Para aí Não Vamos trabalhar Esquece lá Aí Aruna Campeão Parabéns Cantar Eles entram Para o reino Da glória A equabaia do cantar Toroabaca A equabaia do cantar Toroabaca A equabaia do cantar Toroabaca Segura Cuidado 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 Aí A equabaia do mil Aí o Fábio foi e disse Não, só vou dez mil Aí o senhor disse Tá fechado Muito Zuzuzum Saiu Que o senhor não corria a égua Que tal E eu falei Cara Eu estive lá Conheço o dono da égua O homem é homem de palavra E ele vai correr a égua Qual é a sensação Que vim aqui Botar vinte mil reais no bolso E dizer Eu sou campeão no abacaxi Boa tarde Boa tarde Quero agradecer a Deus Em primeiro lugar Agradecer os apoios dos meus amigos Do meu cuidador Da uma égua O Iago O Júnior E da minha família E dizer Nem só Carrado de raça Ganha corrida A gente quando corre com o animal peba Mas com amor Com carinho Com dedicação E respeitando as pessoas A gente Quem é campeão Eu quero aqui agradecer A minha amiga Candidata Roberta Que é a pessoa do meu carinho Do meu respeito E o nosso amigo prefeito Está de parabéns prefeito Pela essa grande festa Do nosso município E muito obrigado E que Deus abençoe A cada um Dona de cavalos E hoje E hoje Ele que vem trabalhando Vem trabalhando Ele dá refrigeração marina Vem trabalhando O garotinho No Antônio Vem de azul Azul, branco e preto Aí vai pensando Que a Silva Na farda azul e branco Que o animal casta É o filho do blazer Vai descendo aí Aí vai boa mista E vem ao talé É o filho do blazer Vai descendo aí Aí vai boa mista Ali vem ao talé Que a toda a pola Estoura a casa de apostolá É a penúltima Eu quero mais uma vez Agradecer ao meu grande amigo Parceiro padrinho Alô Edilson Beijo teu coração Alô Lipe Meu preto Tamo junto Hoje nós vamos tocar O terror Na Santa Júlia E aí Viaja com o Sergio Rora Aí vai uma filha Do Grosso Aureli Uma campeã Deu uma moto no currículo W A W aumenta Que manda Sente o Vitor Aláujo Farda azul e vermelha Alta leve A pole Vai descendo Essa é a festa do abacaxi Parabéns Segurou Quero parabenizar A nossa secretária Carro Ela que é Responsável Pelas corridas de cavalo André Pela primeira vez Prefeito Parabenizar A nossa secretária Carro Ela que é Responsável Pelas corridas de cavalo André Pela primeira vez Prefeito E primeira Delma Maria da Guia Pela primeira vez Na história do abacaxi Vocês estão correndo aqui 38 cavalo Vocês conseguiram botar aqui O que o estado todo não conseguiu Do desafio pesado O que é? No 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 I No No A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto